Música Esse é o ruim de gravar TX assim No final das contas, é sempre eu que tenho que buscar a câmera Fala galera, aqui é o Olavlogs Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui do canal Primeiramente, antes de tudo, inscreve no canal Garanta seu like, vídeo, vídeo até o final E já me siga no Instagram, arroba leofox.com Aqui bora molecada, agora estou saindo para trabalhar E molecada, o vídeo de hoje É sobre um assunto que muitos de vocês Ainda tem dúvida Será que o Olavlogs tem o Astra E ainda tem o Golzão Turbo? Pra quem não tá ligado, há algum tempo atrás Acabei comprando simplesmente esse carro aí Que era o Gol, Gol Turbo 1994 Na cor azul, molecada E de um tempo pra cá, o carro vem sumido Aqui do canal E o que aconteceu? E depois de um tempo, eu apareci com o Astra, molecada Que esse é o meu novo carro Será que o Olavlogs está com dois carros E não contou pra gente? Ou será que ele vendeu o Gol e não quis contar pra gente? Tudo isso no vídeo de hoje Mas eu preciso ir logo, senão eu vou me atrasar Eu preciso achar vaga lá na frente O trabalho é muito ruim de achar vaga Chegando lá, eu conto melhor pra vocês Bom, molecada Agora já são oito horas da manhã E eu ainda não cheguei no trabalho, molecada Porque olha o trânsito Que tá aqui Aqui ainda tá de boa Aqui tá andando Mas antes de cair aqui na Marginal Lá na Sisibeiro, onde eu tava Velho, tava um trânsito do caramba Era incrível, velho As pessoas esperavam o farol fechar pra ir E sim elas quererem começar a andar, velho Tá muito trânsito lá Muito, 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 muito Aqui tá até bem de boa, tá ligado? Já peguei aqui, bem pior Principalmente na volta Na volta, quando eu voltar do trabalho Aí sim vai tá trânsito Vou voltar no horário de pico Mas é isso, molecada Cheguei lá no trabalho Eu volto com vocês E aí sim, de uma vez por todas Eu conto, eu revelo pra vocês O que que realmente aconteceu Com o nosso golzão É isso, bora que bora Mas, molecada Basicamente, o que que aconteceu? Algum tempo atrás Acabei comprando o gol Como eu já mostrei pra vocês E simplesmente, molecada Eu vendi o meu Gol, molecada Ah, Léo, mas por que o carro era tão legal? Nossa, você nem gravou tanto vídeo assim com o gol Molecada, eu consegui gravar bastante vídeo com o gol Não tanto quanto eu queria Mas eu consegui gravar bastante, tá ligado? O gol, molecada Como eu falo pra todo mundo O gol foi uma pequena fase da minha vida Foi uma realização de um sonho Porque eu queria muito que o meu primeiro carro Fosse um gol turbo quadrado Eu ainda tenho vontade de ter outro carro turbo Mas aí é um projeto futuro, tá bom, molecada? Outra dúvida que surgiu, molecada Que em cima dessa dúvida Veio várias e várias perguntas Era se eu estava com o gol e com o Astra Não, molecada Infelizmente Eu não estou com o gol E nem com o Astra Não estou com dois carros ao mesmo tempo Infelizmente Porque eu queria muito, molecada Imagina Você ter o Astra pra dele E o gol pra moer no final de semana Pô, ia ser da hora, tá ligado? Ia ser a realização de um sonho Infelizmente Não é assim que as coisas funcionam, molecada É muito difícil manter dois carros É muito difícil ter dois carros É duas manutenções Duas vagas Dois gastos É tudo dobrado, tá bom, molecada? Então, infelizmente Eu ainda não consigo ter dois carros na minha garagem Mas futuramente Se Deus quiser Eu vou ter mais de dois carros Vou ter vários e vários carros aí Pra gente gravar vários e vários vídeos Pra gente moer no final de semana Pra gente curtir aí de semana E trabalhar com o carro, tá ligado? E assim vai O que aconteceu basicamente, molecada? Eu peguei o gol Fiquei dois meses Eu acho que uma semana com o carro, tá ligado? E assim vendi o gol Fiquei uma semana procurando o carro E encontrei o Astra Por um pouquinho mais caro O que aconteceu? Eu peguei o valor do gol Enterei com o outro valor que eu já tinha E assim Peguei o meu novo carro Que é um Astra 2.0 2.009 E novamente pra vocês, molecada Foi a melhor coisa que eu fiz até hoje Tá bom, molecada? E sim, molecada Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida Porque, molecada O gol era um carro de final de semana Era um carro que gastava muito mais Do que o Astra, tá ligado? Por mais que os dois eram dois zeros O gol gastava muito mais Pelo fato de ser turbo Pelo fato que eu ficava acelerando Muito mais do que o Astra Querendo ou não, molecada Era bom, mas era ruim Tá ligado? Era esses dois sentimentos Mas o Astra não, molecada O Astra é forte Obviamente não chega perto dos pés do gol Tá ligado? Em questão de força Mas o Astra é muito mais confortável Tem ar-condicionado Tem multimídia Ah, mano Tem muita coisa, tá ligado? Que o gol não tem Então o Astra tá servindo muito mais pra mim Pra ir pra lá e pra cá O Astra foi a melhor aquisição que eu fiz Nesses últimos tempos Então é isso, molecada Bora que bora Vou bater meu ponto Vou trabalhar E mais tarde na hora de ir embora Eu volto com vocês É nóis Bom, molecada Voltando com vocês Agora é a noite Agora o que eu vou fazer, molecada Vou cortar o cabelo O Astra tá aqui atrás Molecada Que transo que eu peguei na marginal Tipo assim Pra vocês não botar fé Demorei muito pra chegar aqui no cabeleireiro Pra vocês terem ideia, molecada São seis horas Agora são sete e vinte Demorei, demorei muito Bora que bora Vou cortar o cabelo E é isso, molecada Partiu Bora ficar gatão Bora ficar bonitão Que ainda hoje eu tenho que treinar E é isso Marcha Vamos manter em cima Pra gente ver Lateral pode fazer degradê Só que pode fazer com V Com Vzão Com V Maravilhão Beleza? Aí em cima a gente vai ver Se fica legal ou não Qual coisa a gente abaixa Beleza? Morreu Não é possível Toda vez que eu vou gravar o vídeo Calma, meu amor Vamos lá De novo, editor Bora que bora Bora colar lá em casa Inclusive hoje Só pra pontuar Eu não vou pra academia Pelo simples fato Que a câmera Que é meu celular Tá ligado? Infelizmente está acabando a bateria E minha mãe pediu comida Então hoje eu não vou pra academia Somente amanhã Então hoje eu vou pular o treino Que seria de peito E amanhã eu vou fazer treino de costas Já que peito eu já treinei em segunda Bora que bora Que o calo tá aberto Eu tenho que pegar minha mochila E ir pra casa Tomar um banho E ir ao banheiro Porque eu estou mijando nas calças Então bora que bora E olha como ficou o corte do homem Olha como ficou o cabelo Toma Então é isso Bora que bora E aí gente De boa Tá com frio Nossa molecada Que frio do caramba A gente inventou Hoje o aniversário do meu pai Tá ligado molecada Já passou alguns dias Desde que eu iniciei esse vídeo E tipo assim mano Tá muito muito frio A gente colou aqui no bar Molecada Pra ficar aqui trocando ideia Com meu pai Com os amigos dele Aí mano Do nada Caiu ó Vou até Limpar Parece que não limpou nada Tá chovendo né Nossa mãe Tá chovendo muito Ah agora Agora acho que vai Molecada Tá caindo Agora pro Jeta Chegar em casa Eu ainda tenho as teias Pra me ajudar Eu corro Puta O pior é que eu tô com o teleliso Mano Nossa Também não corro Bora ligar aqui molecada Nossa Tem até a luz de neblina Total cinto Já já eu tô em casa Meu pai tá ali ó Cê é doido molecada Que frio Também o ar Tá torando aqui mano Pô mãe Independente Acabou de ligar o carro Ai velho Cê é louco Vamos deixar o carro esquentar né Porque tá meio frio Já já a gente tá saindo Já já eu tô em casa molecada Cê é louco Que frio mano Boa tarde Não Não precisa não Vai lá Nossa o cara Passou a mão no meu bolso velho Pra pegar a chave do meu carro É que sem vergonha Molecada Viemos aqui no mercado Pra comprar um arroz Que que você foi fazer Ah tá Não é nem doido fazer isso Isso sim Agora que bora molecada Vou deixar o Jeta na casa dele E ir pra casa Porque tá caindo o mundo lá fora Mano Oi velho Cê é louco Agora que bora molecada Pra chegar lá em casa Eu volto No vlog Bom molecada Chegando Aqui em casa agora E manos Que chuva viu Ai eu preciso engatar uma marcha Pra entrar Que chuva do caramba Mano Tá caindo o mundo De verdade mesmo Acabei de sair do Rossi Mano Tava mó trânsito Lá no estacionamento Mó trânsito Eu juro pra vocês Demorei uns 5 minutos Só pra sair do estacionamento Eu acho que o estacionamento é um ovo É pequenininho Tá ligado Só queria falar uma coisa Nesse vlog aqui Cês viram Que o Jeta Estava com uma blusa Semelhante a minha Que é do grupo Volkswagen O Jeta estava com uma blusa Semelhante a minha Fui eu que emprestei a ele Eu estava De boné Hoje eu ganho boné E eu decidi Saí com boné Beleza Começou a fazer frio Eu falei Jeta vou te prestar uma blusa Mas vão ficar né Igual Aí o que eu fiz Eu peguei e emprestei Uma blusa da Volkswagen Pra ele Uma bem semelhante A essa daqui Só que é uma versão anterior Dessa blusa aqui Que eu estou usando Ele já estava pedindo Essa blusa há muito tempo Pra mim Ô deixa eu usar Empressa pra mim Beleza Não sei o que Não sei o que lá Saindo do mercado Ele falou Ei mano Quanto você quer vender Essa blusa pra mim Falei mano Não estou vendendo Mas quanto você quer Não mano Não estou vendendo Não sei o que Não sei o que lá E simplesmente Na hora de ir embora Falei Jeta Devolve meu boné mano Eu ganhei hoje o bagulho mano Ele falou Não vou molhar minha cabeça Estou com gripe Depois eu te devolvo Junto com a blusa Falei beleza Ele falou Mano Eu gostei muito da blusa Você não quer deixar ela comigo não Falei mano Eu deixo um mês A blusa com você Preciso usar Mas toma cuidado com ela Ele falou Beleza Aí na hora que ele foi Fechar a porta Faltando Isso é que vai fechar a porta Ele falou Perdeu otário Sim molecada Ele disse isso pra mim E agora estou com medo De ter perdido Minha blusa e meu boné Ele não é nem louco De ter feito isso Ele não é nem louco De fazer isso Mas só queria apontar Nesse vlog mesmo Que agora eu perdi uma blusa E um boné Que eu ganhei hoje A blusa já tem uma cota Mas o boné Vem aí hoje Mas tudo bem Bora que bora A minha vaga está aqui Vou se assinar o canal E é isso Bora Então molecada O vídeozão foi Espero que você tenha gostado Tamo junto Olha lá E foi Agora já é bem tarde Molecada Eu estou com muito Muito sono Estou bastante cansado Então vou vir aqui Finalizar o dele vlog De uma vez por todas Porque senão Esse vídeo vai dar 15 minutos Tá ligado É isso molecada Tamo junto Olha lá E foi Obrigado por ter vindo até o final Me siga no meu Instagram No meu Instagram No meu Instagram No meu Instagram Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês me entendam Tá bom Porque muita gente Talvez não entenda o meu lado Mas eu espero Do fundo do meu coração Que vocês possam entender E assim compreender Que futuramente Vai dar tudo certo Pra gente comprar O nosso turbão novamente Tá bom Tudo na vida São fases molecada Vocês tem que colocar Isso na cabeça de vocês Tem coisas que são feitas Pra iniciar e acabar rápido E tem coisas que são Pra iniciar E nunca mais acabar Botem isso Na cabeça de vocês Mas é isso Tamo junto Alanais E fui Tchau